Olá, eu sou o Robson Sereno e eu queria lançar aqui um desafio para você. Faça pelo menos sete trocas de barras de access e você vai postar aqui. Aliás, faz um diário. No primeiro dia você vai colocar o que é que te segurava e o que é que te motivou a fazer essas sete trocas das barras. Ao segundo dia você vai anotar as mudanças e ao sete você vai dar o seu depoimento. Posta aqui. Vai ser uma delícia poder partilhar isso com vocês. Se nós já estamos evoluindo e estamos expandindo a nossa consciência com as barras de access e se nós intensificássemos as trocas, como poderia ser? Talvez você jamais será o mesmo. Isso vai ser espetacular. Pensa na sua contribuição para o universo. É isso aí. Vem comigo!